Pessoal, esse vídeo é para falar um pouquinho sobre um texto que eu trabalho com os meus alunos de filosofia e de história sobre a vida e a obra de Pontes de Miranda. E eu costumo dizer que se você mexe com direito, principalmente no Brasil, você tem que saber quem foi Pontes de Miranda. É como você gostar de futebol, você tem que saber quem foi Pelé, não é? Você não precisa assistir os jogos dele, você não precisa gostar dele, ser fã, mas você tem que saber que ele existiu, tem que saber quem foi ele. Com Pontes de Miranda é a mesma coisa, você não precisa estudar toda a obra dele, você não precisa concordar com ele, mas tem que saber que ele existiu. E esse texto faz um panorama muito interessante sobre a vida e a obra dele. É um texto escrito pelo Wilson Rodrigues Alves. O Wilson é juiz de direito. Ele também é autor de obras jurídicas. Ele atualizou boa parte da obra de Pontes de Miranda, que foi republicada pela editora Bookseller. E o que eu peço a meus alunos, e vou pedir para você que, porventura, não seja meu aluno, mas tenha interesse no assunto, é que você não acredite em tudo que está ali. Você desconfie e você dê um desconto de 50%. Acredite só na metade, e ainda assim você vai ver que Pontes de Miranda foi realmente um sujeito extraordinário. Eu estou dizendo que o Wilson mentiu, eu estou dizendo que aquelas informações não procedem. Não, mas talvez tenha um exagerozinho. Eu vou exemplificar isso falando de outro brasileiro notável, Rui Barbosa. Tem uma história que Rui Barbosa foi entrevistado certa vez por um jornalista que era poliglota. E aí o jornalista fez uma pergunta para ele, sei lá, em inglês. Aí ele respondeu em inglês. Fez outra pergunta em francês. Ele respondeu em francês. Fez uma terceira pergunta, sei lá, em italiano. Ele respondeu em italiano. E fez, sei lá, em mais alguma ou algumas. Em alemão, ele respondeu em alemão. Aí o jornalista se assustou e perguntou para ele, o senhor fala todos os idiomas do mundo? Aí a resposta de Rui teria sido, em que idioma você quer que eu lhe responda? E aí o jornalista, enfim, ficou ali surpreso e publicou no jornal que um brasileiro falava todos os idiomas do mundo. Veja, Rui Barbosa não falava todos os idiomas do mundo. Eu acredito que ele não falava, sei lá, o idioma dos esquimós. Mas existe essa fonte, está publicado lá no jornal, que ele falava todos os idiomas do mundo. Todas as línguas do mundo. Com o Ponce Miranda talvez tenha acontecido alguma coisa assim. Algum exagerozinho. E aí está registrado, está no jornal, está no livro. Mas pode ter sido um equívoco do jornalista. Pode ter sido alguém que interpretou mal e aumentou alguma coisa. Então você dê um desconto de 50% e ainda assim você vai ver que ele foi um sujeito extraordinário. A leitura é principalmente para os meus alunos, mas ela vai estar aqui também na descrição desse vídeo. Para, enfim, quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre esse brasileiro notável, boa leitura. Conheçam mais o senhor Francisco Cavalcante de Ponce Miranda. Nordestino, alagoano e, muito provavelmente, o maior jurista e uma das maiores mentes que esse mundo já viu.